Se você está buscando uma alternativa para colocar legendas nos seus vídeos de forma 100% grátis, agora que o CapCut está aí cobrando por legendas, bom, eu quero te mostrar nesse vídeo uma solução que vai te surpreender. Tenho certeza que vai te ajudar demais porque você vai ver como colocar legendas nos seus vídeos de forma 100% grátis, utilizando uma ferramenta muito simples que vai te ajudar em diversas formas. Assista esse vídeo até o final porque você vai tirar muito valor do que você vai aprender aqui, tá bom? Eu sou o Rob, aqui nós falamos sobre Canvas, sobre design e sobre ferramentas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, nós temos vídeos assim todas as semanas, tá bom? Eu recebo muitas mensagens aí de pessoas dizendo, puxa, e agora eu não consigo mais colocar legendas no CapCut de forma grátis, você já ensinou aqui no canal várias vezes. Calma, calma porque sempre tem uma alternativa e sempre que eu encontro eu trago aqui para vocês. Não é nenhum jeitinho mirabolante não, é uma forma legítima de colocar legendas nos seus vídeos de forma grátis. Vamos lá para o conteúdo. Então vamos lá aprender a colocar essas legendas grátis? Olha só, eu sei que você vai se surpreender, mas dá para colocar legendas grátis no CapCut. Mas não é a versão que você utiliza aí do seu celular ou a do computador, tá? É a versão online, é isso mesmo. Enfim, eles têm aqui uma ferramenta que eu achei super legal. A diferença é o seguinte, de vez em quando eles mudam as coisas, então o que era grátis fica pago, né? Enfim, mas isso aqui, se você olhar aqui na minha versão, eu continuo na versão grátis. Tanto é que eles estão querendo me cobrar aqui, ó, 11 euros por mês para poder utilizar. Porém, olha só, se você clicar aqui em criar um novo conteúdo, tem várias coisas que dá para fazer aqui. Cabe até um vídeo só sobre essa ferramenta. Deixa nos comentários o que você acha aqui. Mas olha só, o que eu acho legal é que se você clicar aqui em criar novo, eles têm várias ferramentas relacionadas a vídeo. E aqui se você clicar no caso do formato de vídeo que você quer, vai abrir para você aqui uma parte para você colocar o seu vídeo, fazer o upload do seu vídeo lá. Você pode ver que eu fiz aqui o upload de alguns dos meus vídeos para poder testar justamente, tá? E eu vou fazer o upload de um outro vídeo aqui com vocês ao vivo agora, que olha, enquanto eu estou gravando esse vídeo, tá? Que é de um outro vídeo que eu gravei especificamente para a gente colocar a legenda. Então eu fiz aqui o upload, olha só, vamos tocar aqui o vídeo. Eu gravei esse vídeo especificamente para a gente testar aqui as legendas e ver como é que isso funciona. Então nós vamos colocar as legendas, pronto, gravei o vídeo para a gente testar as legendas, ver como é que isso aqui funciona e tudo mais. Como eu falei para vocês, tem tanta coisa aqui parecida com a ferramenta que a gente sabe. Mas, obviamente, uma das coisas mais legais, na minha opinião, é o fato de você conseguir colocar legendas e legendas dinâmicas, legendas automáticas, tá bom? Então para você que tem o seu telefone celular, é só você entrar no seu browser, ali no seu Google Chrome e tudo mais, acessar ali CapCut Online, tá bom? Não estou sendo patrocinado por eles de forma alguma, só estou fazendo isso justamente para poder auxiliar aquelas pessoas que me pediram tanto para trazer uma alternativa. Você vai clicar aqui em legendas, vai trazer, vai clicar lá em criar um, como eu mostrei lá no começo, vai selecionar o formato de vídeo, vai clicar em legendas, depois você colocou o vídeo aqui na sua área, na sua timeline. E aí você vai clicar aqui, ó, gerar legendas automáticas, tá? E ela vai gerar aqui, clica aqui e seleciona em português do Brasil, mas não acaba por aí não, fica comigo que eu vou te mostrar como é que você vai editar essas legendas, tá? Então aqui você pode inclusive editar o vídeo também, que eu achei muito legal, tá? Muito interessante mesmo esse editor. Infelizmente a única questão aí relacionada ao CapCut é que, enfim, eles podem mudar as coisas como eles mudaram ali, tá? Isso é uma coisa que eu não gosto muito, mas é a política deles. Então eu vou colocar o vídeo aqui, tá? Mas nesse momento que eu estou gravando está grátis, ok? Então olha, já apareceu aqui as legendas, vamos tocar aqui, ó. Vou gravar esse vídeo especificamente para a gente testar. Tá, não está legal aqui porque é assim mesmo, quando você acaba de colocar você tem que ir lá e formatar. E aqui no cantinho, olha só, é onde você vai conseguir formatar isso daqui. Então nesse caso, eu vou clicar aqui em pré-definições e aqui eu tenho modelos e aqui eu tenho alguns estilos diferentes. Nesse caso em modelos, você vai ver que tem vários modelos aqui, ó, com pro, 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 pro. Então esses modelos são pagos, mas também tem alguns modelos aqui que eles deixaram ainda que continuam grátis, incluindo esse modelo aqui que é bem legal, ó. Esse modelo aqui você vai clicar, ele vai aparecer aqui para você e você consegue inclusive vir aqui e mudar. Olha só, você pode mudar a fonte se você quiser, né, selecionar uma fonte diferente. Seleciona a fonte que você acha mais interessante aqui, tá, levando em conta aí as fontes que tem que são otimizadas para o português. Você pode editar as legendas, basta você clicar em cima da legenda para poder editar se tiver alguma palavra errada, tá. Pode modificar também aqui na parte básica, você pode vir aqui e modificar a cor e outras coisas mais. Mas basicamente, dá uma olhada, olha só, vamos tocar aqui, ó. Eu gravei esse vídeo especificamente para a gente testar aqui as legendas e ver como é que isso funciona. Então, nós vamos colocar as legendas, vamos exportar e vamos ver se de fato vai ficar 100% grátis. Eu tenho certeza que sim, porque se você está... Olha só que interessante. Então, ele já colocou as legendas aqui para a gente, você pode aumentar o tamanho, reduzir o tamanho aqui das legendas, alterar o estilo das legendas caso você queira. O que eu achei muito legal, né, porque você continua conseguindo colocar as suas legendas. Então, basta você trazer para cá o seu vídeo, fazer o upload, colocar as legendas e depois fazer a exportação. Você, inclusive, consegue formatar aqui a legenda, colocar a animação e várias outras coisinhas aqui que eu vou ir testando aos poucos, tá. Aqui, se eu clicar, olha só, lista de verificação. Isso aqui é uma coisa pro, tá. Então, eu não vou utilizar isso aqui. Eu tenho a versão pro dessa ferramenta, mas eu estou utilizando a versão grátis justamente para a gente poder testar, tá bom. Então, depois que você colocou aqui a sua legenda, formatou direitinho, eu não sei se isso aqui funciona bem para vídeos longos, mas funciona muito bem para vídeos curtos. Eu vou te mostrar também uma outra ferramenta que tem aqui que é muito interessante. Você clica aqui em exportar, tá, seleciona aqui baixar, eu vou deixar exportando e vou te mostrar outra ferramenta. Eu vou baixar aqui com uma resolução um pouco menor, a única coisa que eu notei é que quando você baixa aqui em alta resolução, apesar de eu ter uma internet super rápida, ele demorou um pouco mais que o comum. Então, eu vou deixar uma resolução mais baixa aqui só para a gente poder testar, tá, e vou pedir para ele exportar. Ele vai começar aqui a fazer a exportação e tudo mais. Enquanto isso, eu quero te mostrar também aqui outras ferramentas relacionadas a vídeo que são, assim, muito legais e são grátis aqui dentro dessa ferramenta. Então, preste atenção que você vai gostar bastante disso aqui. Ó, ele já começou aqui a fazer exportação, vou deixar aqui para salvar. Ele salvou, já até salvou de forma bem rápida no meu computador ali. E eu vou tocar o vídeo aqui para vocês daqui a pouco, para a gente ver se a legenda realmente aconteceu. Mas, enquanto isso, olha só que legal. Se você clicar em cima do vídeo, você, inclusive, consegue fazer umas coisas aqui que são muito interessantes, que é, por exemplo, você pode vir e... Só, você pode fazer a estabilização do seu vídeo, então você pode estabilizar o vídeo se você quiser. Você pode remover o fundo, ó, plano de fundo. Você pode vir aqui e remover o plano de fundo, se eu não estou enganado. Cadê? Plano de fundo do vídeo. Ferramenta inteligente, tá vendo aqui, ó? Você pode remover o fundo, tá? Tem algumas coisas aqui que são pagos, mas, por exemplo, se você quiser remover o fundo de um vídeo, você pode fazer a remoção automática ou até mesmo utilizando o Chrome aqui. Ele vai fazer, vai começar a fazer a remoção do vídeo. Ele vai remover o fundo do vídeo para você. Olha que loucura, né? De forma grátis aqui, eu achei isso muito legal da parte deles de disponibilizar. Só, eu realmente fico assim meio preocupado, porque de vez em quando eles colocam aí o que era grátis pago, né? Mas, esse daqui vai remover o fundo sem problema nenhum. Achei muito legal isso e daqui a pouco já vai mostrar que ele demora um pouquinho, que é online, tá? Então, você não está instalando nada no seu computador e tem mais algumas outras coisas que dá para fazer. Mas é uma ferramenta interessante, eu vou trazer mais conteúdo. Se você quiser, comenta aqui embaixo, tá? Mas isso aqui é realmente para poder te ajudar. Você que precisa aí colocar legendas nos seus vídeos. Vamos ver se o vídeo já está com a legenda, vamos olhar. Se você acha que... Olha, ele gravou a legenda, como é que isso funciona. Então, nós vamos colocar as legendas, vamos exportar e vamos... Obviamente, não ficou do jeito que eu queria, porque eu alterei as legendas aqui. Tá, olha, você pode ver que ele até removeu o fundo. Olha que legal isso, porque eu selecionei um estilo. Mas se eu não tivesse selecionado um estilo, só selecionado um modelo aqui, né? Ele ficaria naquele modelo, tá? Então, é só você selecionar um modelo certinho e depois você pode editar se você quiser, tá? Então, tem vários modelos aqui que você pode utilizar no seu dia a dia aí, sem problema nenhum e de forma grátis. Olha que legal, né, galera? Eu gravei esse vídeo... E vamos ver como é que ficou o fundo ali removido? Eu gravei esse vídeo especificamente para a gente testar aqui as legendas e ver como é que isso funciona. Então, nós vamos colocar as legendas, vamos exportar e vamos ver se de fato vai ficar 100% grátis. Eu tenho certeza que sim, porque se você está... Muito bom. Então, depois disso, é só você exportar isso daqui, tá bom? E pronto, você vai ter o seu vídeo com a sua legenda. Comenta aqui embaixo se funcionou para você. Eu tenho certeza que vai funcionar. Pelo menos até o momento da gravação desse vídeo está funcionando tranquilo, tá? Eu sei que no celular e também na versão para computador não funciona. E se você quiser, tem aqui embaixo também um link onde eu te ensino como é que você pode fazer aí até 10 mil reais por mês criando motions e animações. E uma das ferramentas que eu menciono lá é o CapCut. Então, vai lá, dá uma olhada nesse conteúdo que está com valor promocional de lançamento, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.